Então, item 5, processo 48.500, 56, 78, 2014, 88. Homologação da estimativa dos custos administrativos financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE na operacionalização da liquidação financeira da receita de vendas da central de geração ANCRA 1 e 2, na gestão da conta de energia de reserva e na administração dos contratos de energia de reserva e na operacionalização da liquidação financeira da contratação da cota, de cotas de garantia física e de potência de que trata a lei 12.783, de 2013 para os anos de 2015 e 2016. Diretor relator, doutor André Peptoni. A resolução normativa 337, de 2008, disciplina a contratação de energia de reserva e estabelece no artigo 22 a obrigatoriedade da CCE submeter à NEL até 31 de outubro de cada ano a estimativa mensal para os dois anos subsequentes dos custos administrativos financeiros e tributários a serem incorridos na gestão dessa conta e na administração dos contratos associados à energia de reserva, os contratos de energia de reserva, o CERSA. Nos termos do Decreto 16353, tais custos são rateados entre os usuários finais do Sistema Interligado Nacional incluindo consumidor livre e consumidor especial, bem como autoprodutor na parcela de energia decorrente da interligação ao SIM, mediante o encargo de energia de reserva. O Decreto 5.177, que dispõe sobre a organização das atribuições de funcionamento à CCE com relação alterada em 2012 pelo Decreto 7805 destina à CCE a competência para promover a liquidação financeira da contratação de contas de garantia física de energia e potência ou seja, a liquidação financeira das cotas de que trata então a Lei 12.783 cujos custos administrativos financeiros e tributários devem ser repassados também às concessionárias de geração signatárias dos contratos de cotas e de potência Dessa maneira, a resolução da ANEL 519 de 2012 que altera a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica estabelece a obrigação de a CCE enviar anualmente à ANEL até o último dia de outubro de cada ano a estimativa de custo administrativo, financeiro e tributário a serem incorridos na contabilização e liquidação relativas às cotas para os dois anos subsequentes A resolução normativa 530, por sua vez que define a metodologia para o cálculo das cotas a parte das centrais de geração ANGRA I e ANGRA II pertencentes a eletrobras termonuclear e as condições para comercialização de energia proveniente dessas usinas fixam no artigo 33 que a CCE deve encaminhar a ANEL também até 31 de outubro de cada ano a estimativa mensal para os dois anos subsequentes dos custos administrativos, financeiros e tributários associados à operacionalização da liquidação financeira da receita de venda de ANGRA I e II Então, além dos custos com a USER também tem com a energia de ANGRA I e II Observa-se, nos termos da resolução 530 que tais custos são de responsabilidade eletronuclear sendo-lhe, todavia, garantido o recolhimento desses custos na definição da receita fixa uma das parcelas da receita de venda das usinas de ANGRA e, por consequência, o repasse às distribuidoras as quais estão alocadas as cotas partes de ANGRA I e ANGRA II Então, no caso de ANGRA, só paga quem tem cota a parte E, diante das obrigações, a CCE apresentou a estimativa dos custos então associados à operacionalização da contabilização e da liquidação financeira da receita de venda das usinas ANGRA I e II e também das cotas de garantia física E, já por intermédio de uma carta de 30 de outubro A CCE apresentou a estimativa também de custos administrativos, financeiros e tributários associados à gestão da CONER E, mediante carta de 4 de novembro transmitida por FAX A CCE complementou as informações relativas à estimativa dessas contas associadas à gestão da CONER e à administração do CER A CEM, por meio da nota técnica 116 analisou tecnicamente as informações e recomendou a homologação das estimativas apresentadas pela CCE para o Biano 2015-2016 e a abertura de audiência pública visando obter subsídios para a fixação da metodologia para a homologação das estimativas apresentadas pela CCE e procedimentos para a fiscalização dos custos efetivamente encorridos A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou e, em 10 de novembro, foi sorteado o relator da matéria e o relatório Procuradoria Trata-se de homologação dos custos a serem encorredos pela CCE para a operacionalização da liquidação financeira da CONER matéria que é objeto de regulação do artigo 22 da resolução 337-2008 e do artigo 33 da resolução 1530-2012 artigo 2º 11 do decreto 5177-2004 Procuradoria examinou a minuta da resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Senhor diretor, estamos examinando, então, dois pontos Primeiro, a aprovação das estimativas apresentadas pela CCE para os custos administrativos financeiros e tributários associados a operacionalização da contabilização e a liquidação financeira da receita de venda das usinas de Angra 1 e 2 a contabilização e a liquidação das cotas de garantia física e a gestão da CONER Então, a questão da cota das usinas cotistas, da gestão da CONER e os custos de Angra 1 e 2 Na nota técnica da CEM, a superintendência informou que as premissas utilizadas pela área técnica na análise das estimativas desses custos todos foram as mesmas já utilizadas quando a homologação em anos anteriores Passa-se, pois, ao exame por tópico das considerações apresentadas pela CEM em seu arrasoado técnico Primeiro, a liquidação financeira das cotas-pastas das usinas de Angra 1 e 2 A tabela 1 apresenta o histórico dos custos incorridos e das estimativas apresentadas pela CCE Então, temos lá com auditoria independente, serviços jurídicos, equidação financeira, recursos humanos Aí está lá o projeto de Angra 1 e 2, o tributo e o total Totaliza-se R$ 4.788.000 A área técnica informou que, em suas estimativas, a CCE considerou para os recursos humanos a anualização da média de horas apontadas entre janeiro e outubro de 2014 a crescida de 8% e 7,4% em agosto de 2015 e agosto de 2016 Em decorrência da previsão da convenção coletiva e para os serviços jurídicos e a estimativa de despesas com escritório de advocacia e eventuais ações judiciais Nota-se que, para o BN 15 e 16, estão previstos custos que não ultrapassaram os R$ 100.000 anuais Haja vista a estabilidade nas normas que tratam das cotas de Angra 1 e 2 Portanto, não serão necessárias alterações nos sistemas computacionais da CCE Sobre a liquidação financeira das cotas, a tabela 2 apresenta o histórico de custos incorridos Então, nós temos os históricos e a proposta aqui da CCE É um custo, então, de R$ 6.000.000, praticamente A CEM, na nota técnica 116, informou que, em suas estimativas, a CCE considerou para os recursos humanos a anualização da média de horas apontadas entre janeiro e outubro a crescido de 8% em agosto de 2015 e em decorrência também de previsão da convenção coletiva E para os serviços jurídicos, a estimativa de despesas com escritório de advocacia em eventuais ações Constata-se que as estimativas de custos para o BN 15 e 16 foram estabilizadas em R$ 123.000 A área técnica destacou que houve gastos consideráveis em 2013 R$ 765.000 com auditoria independente Mas apontou que a estabilidade das normas que tratavam da cota de garantia física e de potência implicavam a ausência de previsões de custos com alteração nos sistemas computacionais A área técnica registrou ainda que, sempre que houvesse saldo remanescente, a CCE poderia utilizá-lo nos anos seguintes para pagamento de custos homologados pela ANEL Entende-se que é a correta manifestação da área técnica, pois não há sentido prático em devolver eventuais sobras às concessionárias de geração e signatárias dos contratos de cotas para, na sequência, novamente repassar o custo É só abater dos custos no ano seguinte E no que diz respeito a CONER, nós temos aqui auditoria independente, serviços jurídicos, liquidação financeira, recursos humanos, projetos de energia despesas gerais, tributos, então o total aqui de 2009 até 2016 sendo que o total para 2015 é de 3.096.000 reais e o total para 2016 é de 1.244.000 reais A principal diferença aqui seria a despesa gerais de encontro de contas que tem previsão de 1.000.000 em 2015 e 0 em 2016 Então, a área técnica informou que, em suas estimativas, a CCE considerou para as despesas com auditoria independente os valores estipulados no contrato firmado em 16 de janeiro de 2014 entre a CCE e a empresa de auditoria que estabeleceu a correção dos valores contratados pelo IPCA Já para os serviços jurídicos, a CCE utilizou o valor utilizado até outubro atualizado pelo IPCA e a Câmara acresceu a estimativa de 40.000 para contingenciamento de apelação e eventuais interposição de recursos Para a estimativa dos custos com recursos humanos a CCE anualizou a média de horas apontadas no timesheet entre janeiro e outubro de 2014 acrescida de 8% em agosto em decorrência da convenção coletiva E a CEM registrou que somente a partir de 3% a CCE passou a utilizar o timesheet para o apontamento dos recursos humanos alocados na gestão da CONER e na administração dos CERS Destacou, todavia, a existência de certa estabilidade nos custos depois da implantação desse tipo de controle com aproximadamente 52% desse valor é proveniente de uma equipe dedicada exclusivamente à energia de reserva Quanto à estimativa relativa ao projeto de energia de reserva observa-se que a CEM informou, na nota técnica que os valores refletiam o escopo definido pelas diretrizes regulatórias a serem implementadas na versão 5.0 do sistema CLIC-CCE Nesse sentido, transcreve-se o trecho da nota técnica da CEM A área técnica destacou que a CCE pleiteou o encontro de contas de 2014 de 1 milhão de reais Justificou o pedido argumentando que os custos efetivamente incorridos no projeto de energia de reserva e com os serviços jurídicos superaram as estimativas e os valores homologados para 2014 A CEM informou que o pedido encontraria respaldo no artigo 24, resolução 337 E que após a análise, a CEM considerou que as justificativas apresentadas pela CCE eram suficientes para a homologação pela ANEL das estimativas de custos informados Nesse sentido, da nota técnica, reproduz-se o trecho em que recomenda a aprovação Essas seriam as três contas E agora sobre a metodologia para a aprovação Em paralelo à aprovação das contas, a diretoria solicitou que fosse desenvolvida uma metodologia um padrão de análise dessas contas E por ocasião da homologação das estimativas de contas associadas à gestão da CONER e à administração do SES para 2013-14, que foi realizada em 2012 A diretoria determinou a CEM que em conjunto com a SFF sob a coordenação daquela, da CEM propusesse metodologia para definição da forma de instruir o processo de autorização do orçamento e de prestação de conta antes das definições dos valores para o orçamento de 2014 A área técnica informou que, conquanto ainda não tivesse atendido a determinação da diretoria analisara as estimativas dessas contas e desses custos de maneira mais crítica fato que resultara nas glosas de R$ 282 mil nos projetos Angra 1 e 2 para 2015 conforme a nota técnica da CEM de 35 e de R$ 872 mil e de R$ 916 mil no projeto do regime de cotas para 14 e 15, respectivamente, conforme a nota técnica 36 de 2014 E para atender à determinação da diretoria colegiada, a CEM apresentou proposta de resolução normativa visando implementar melhorias no processo de homologação dos custos estimados e posterior fiscalização dos custos incorridos Recomendou a submissão do regulamento à audiência pública por 30 dias visando obter subsídios para aprimoramento da proposta A minuta de resolução normativa proposta pela área técnica pretendeu inserir alterações pontuais na resolução 337 que disciplina a contratação de energia de reserva e na resolução normativa 530, que regula a cota parte Angra 1 e 2 e na resolução 519, que trata, então, dos custos associados à contabilização e liquidação das cotas de garantia física E conforme se extrai da nota técnica, a CEM pontua que, em vez de trazer inflexibilidades aos processos de contratação da CCE o objetivo dessa medida é fornecer mais segurança ao processo de homologação incluindo participação do Conselho Fiscal formado pelos agentes aperfeiçoamento das estimativas apresentadas à agência detalhamento adequado dos custos com o projeto de fiscalização da ANEL mais detalhada, com prioridade anual Assim, a área técnica propôs, na minuta de resolução normativa submetida à relatoria o envolvimento do Conselho Fiscal da CCE tanto na realização das estimativas, quanto na análise dos custos incorridos a necessidade de trimestralmente submeter a ANEL à movimentação financeira e os custos incorridos relativos à energia de reserva em Angra 1 e 2 e ainda a previsão normativa de realização anual de fiscalização pela ANEL Na nota técnica 116, a CEM registrou, ainda que para obter estimativas mais realistas haveria necessidade de explicitar a relação direta entre as demandas regulatórias e as respectivas estimativas de custo Evitar-se-iam, assim, ao ver da CEM, tanto as diferenças a maior ou a menor dos recursos quanto o risco de transferência de custos fixos ordinários da CCE Quanto aos custos com a realização de projetos, a área técnica destacou a necessidade de justificativas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas e destacou ainda a segregação dos custos dos demais atividades da CCE quanto se tratar de projeto global de segregação dos custos de pessoal próprio e de terceiro de apresentação prévia ANEL em reunião presencial ou não dos detalhes sobre esses custos administrativos, financeiros e tributários Só que nenhum desses aspectos apontados e argumentados na nota técnica da CEM como relevante consta da minuta de resolução que foi submetida trazendo uma proposta de normatização desse tema Quanto aos custos associados à CONER, a liquidação da energia de ANGRA 1 e 2 e das cotas apesar da ausência de recomeção da área técnica considera-se essencial para a regularidade jurídica das respectivas homologações a prévia submissão do processo à audiência pública ainda que por período mais reduzido A exemplo que fazemos com o orçamento do ANS Julga-se que a audiência pública, mais que obrigação formal a ser observada constitui relevante instrumento de apoio ao processo decisório dessa agência Nela, mediante ampla consulta à sociedade, obtém-se não apenas contribuições que podem aperfeiçoar os atos administrativos a serem expedidos mas principalmente legitimidade democrática oriunda do devido processo legal com a possibilidade de participação dos agentes setoriais e dos demais interessados Deve-se considerar, todavia, que esses custos necessitam ser aprovados até o fim de 2014 haja vista que a partir de 2015 passarão a ser incorridos pela CCA e deverão ser utilizados como insumos nos processos tarifários de 2015 Assim, nos termos do artigo 17 da resolução 273 de 2007 justifica-se a necessidade de reduzir o prazo das contribuições para 10 dias corridos Em relação à metodologia de homologação dos custos estimados e posterior fiscalização dos custos incorridos considera-se que a proposta ainda não se encontra madura o suficiente para sua submissão à audiência pública pois relevantes aspectos apontados pela própria superintendência não foram ainda incorporados na minuta de resolução normativa submetida à diretoria Dessa maneira, entende-se que a proposta deve retornar à unidade organizacional para aprimoramento Passo à leitura, então, do dispositivo A partir de tais argumentos do que consta o processo 48500-5678-2014-88 voto pela abertura de audiência pública de 3 a 12 de dezembro de 2014 a fim de colher subsídios adicionais para homologação das estimativas de custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos pela CCA na gestão da conta da CONER na gestão da contratação das costas de energia física e de potência e na operacionalização da liquidação financeira das usinas de Angra 1 e 2 e, referentemente à metodologia de homologação das estimativas apresentadas pela Câmara de Comercialização voto por determinar, sem o aprimoramento da proposta apresentada, segundo sustentado nesse voto É o voto Em discussão Aqui, realmente, eu acho importante esses aprimoramentos e, assim, eu acho que vale a pena aqui reforçar que as áreas não devem fazer nenhum esforço para evitar audiência pública A audiência pública é instrumento, eu acho que, mesmo que não tenha uma clareza em termos da obrigação de fazer eu acho que ela é sempre muito bem-vinda Aqui, naturalmente, esse é o princípio da agência é uma postura, é uma determinação legal e é um princípio que nós adotamos e, na dúvida, devemos ampliar essa prática e nunca colocar nenhum tipo de restrição Então, eu acho que aqui não deve restar dúvida, até porque, nesse caso, não tem mesmo dúvida além de ser conveniente, é uma decisão que vai afetar direito quem vai pagar isso aqui são os consumidores Então, é absolutamente apropriado passar pela audiência como propõe o relator E, aqui, naturalmente, no aperfeiçoamento isso vai ser contemplado porque também não justifica acabar fazendo uma audiência curta porque é um assunto que já se sabe que todo ano nós temos que fazer essa aprovação dos cursos da CC Então, eu acho que no campo dos aprimoramentos, certamente, isso precisa ser também melhor endereçado Ok, em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 3 a 12 de dezembro de 2014 a fim de colher o subsídio com vista a analisar essa proposta dos cursos da CC e também determinar a senha e o aprimoramento da proposta apresentada segundo o que está discorrido no voto do relator Bem, às 13 horas eu proponho, então, que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30 Então, só interrompida e retornaremos às 14h30 Bom almoço a todos Obrigado! Obrigado! Obrigado!